CAPÍTULO 1 FRED QUEM? 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 tentou me cantar, eu disse a John quando ele voltou quem era ele? qual deles? ele disse ali e apontei em direção ao estranho é o Fred Mercury, disse embora não significasse nada demais para mim se ele fosse o gerente do Savoy Hotel onde eu trabalhava seria uma outra questão nunca me mantive informado sobre música popular embora escutasse rádio o tempo todo, eu não distinguiria um grupo de outro, ou um cantor de outro, e nunca tinha ouvido falar do Queen John não estava irritado com o que o Fred tinha feito, pelo contrário, ele estava fascinado por um cantor famoso ter se interessado por seu parceiro John e eu continuamos bebendo até o lugar fechar, por volta da meia noite, depois fomos para nossa casa em Clamham sul de Londres na manhã seguinte bem cedo eu estava de volta ao trabalho como barbeiro na Savoy Hotel quatro ou cinco meses depois daquela noite no Cocobana John me chamou para jantar em um restaurante pretencioso o Septembers em Fulham oeste de Londres eu estava sentado de costas para a porta enquanto comíamos pratos deliciosos estava feliz da vida muito contente então John olhando por cima dos meus ombros disse ó seu amigo está ali quem? perguntei Fred Mercury ele disse aquele cara que tentou te cantar alguns meses atrás no Cocobana olhei ao redor disfarçadamente e realmente lá estava o mesmo cara daquela noite jantando com os amigos mas acho que ele não me notou pouco tempo depois John e eu mudamos para o Sutton em Surrey onde alugamos um quarto nossa senhoria a senhora Eve Taverner tinha 70 anos e John e eu dividíamos os dois cômodos do sótão no topo independente de sua casa era um lugar modesto um quarto sala de estar e alguns antecílios básicos de cozinha mas depois de um tempo percebemos que precisávamos de mais espaço e começamos a infernizar um ao outro eu não esperava muito da vida mas estava desesperado por um relacionamento harmonioso eu me tornei muito possessivo com John e ele finalmente me viu como a bola e a corrente ele ansiava por sua liberdade na primavera de 1984 depois de dois anos juntos nós rompemos continuei no quarto alugado e John se mudou nós permanecemos amigos trabalhava na barbearia cinco dias por semana e nas manhãs de sábado durante a semana eu deixava o trabalho por volta das seis e até que chegasse em casa 45 minutos de trem desde a estação Vitória e cozinhasse algumas coisas já era noite eu levava uma vida tranquila e por conta própria na evening taveler de vez em quando encontrava um amigo no suton para beber mas geralmente ficava sozinho não sou uma pessoa promíscua e nunca saia apenas para ficar com alguém gostava da minha companhia mais do que de qualquer outra pessoa ocasionalmente conhecia alguém e me deixava levar pelo impulso do momento mas minha filosofia era sempre se acontecer aconteceu se não acontecer não aconteceu criei o hábito de sair uma vez por semana às quintas feiras pois era dia de pagamento ia ao market tavern um pub gay na valhauks sul de londres era um longo caminho de suton até o pub para ir beber algo mas eu considerava aquele lugar como meu lugar especial sempre ficava no mesmo cantinho daquele bar olhando os garçons com minha caneca de cerveja na mão e meu maço de cigarros caprichosamente enrolado dentro da manga eu ficava lá a noite toda exatamente no mesmo lugar bebendo algumas canecas de cerveja falando e capturando a atmosfera esquecido por todos entretinha-me observando estranhos se divertirem quando os meses de verão chegaram os finais de semana no Sutton começaram a ficar muito maçantes então troquei o dia das minhas saídas noturnas para sábados sempre pensei que estivesse totalmente sozinho naquelas noites mas hoje percebo que não era assim muitos anos mais tarde depois da morte de Fred tive uma conversa franca com Joey Fanelli um antigo cozinheiro amante confessor e confidente dele embora Fred tivesse um apartamento em Londres durante 1984 ele esteve a maior parte do tempo em Munique na Alemanha sempre que voltava a Londres durante uma semana ele acabava indo ao Heaven o clube gay embaixo da estação Shering Cross não sei como mas Fred descobriu onde eu costumava beber no caminho para o Heaven ele dizia a seu chofer um cara chamado Gary para pegar o retorno via Market Tavern a antiga Mercedes de Fred estacionava e Joey era instruído a ver se eu estava no meu lugar no bar se você é irlandês como eu 17 de março é um dia que nunca se esquece dia de São Patrício nota de rodapé São Patrício padroeiro da Irlanda viveu entre 385 a 461 em 1985 17 de março caiu em um domingo e na noite anterior eu estive bebendo no Market Tavern com alguns amigos irlandeses nós havíamos combinados de nos encontrarmos de novo no dia seguinte na hora do almoço raramente bebo no almoço mas naquele dia abriu uma exceção a tarde logo se tornou noite e finalmente troquei o sulton pela cama eu tinha que trabalhar no dia seguinte e provavelmente se permanecesse lá bebendo por mais tempo cortaria algumas gargantas quando estivesse barbeando alguém aquele dia de São Patrício em particular ficou marcada em minha memória pois foi no sábado seguinte 23 de março que encontrei Fred novamente o dia começou como outro qualquer preparei o jantar e me vesti apropriadamente para o ambiente gay jeans e camiseta branca a moda do momento era raij clone com bigode obrigatório nota da editora raij clone estilo inspirado em Randolph Wicker que era um ativista gay low profile dos anos 60 peguei o metrô para Valhall e subi os degraus de 3 em 3 mostrando os joelhos através de um jeans completamente rasgado quando o market tavern fechou peguei um mini táxi guiado por um motorista conhecido que estava acostumado a me levar ao Sutton naquela noite decidi que queria participar de uma festinha e ordenei a ele que me levasse ao Haven em vez de ir para casa isso era bastante inusitado aquele lugar era muito grande e impessoal para o meu gosto era bastante tarde eu estava exausto e totalmente fora do meu ambiente para piorar depois de pagar o táxi só me sobraram 5 libras pelo menos não teria que pagar para entrar pois vi um amigo que estava na porta fui imediatamente ao bar num andar de baixo e pedi uma cerveja grande deixe-me pagar isso disse uma voz olhei para cima era um indivíduo do Cocobana de 1983 Fred alguma coisa eu tinha bebido demais meu autocontrole já tinha acabado há muito e eu falava sem pensar não eu pagarei para você disse uma vodka grande ele respondeu aí foram minhas 5 libras de uma só vez se eu tivesse sorte restaria ao menos uma libra talvez o suficiente para pegar o ônibus noturno de volta a Sutton que tamanho é o seu pau Fred perguntou sorrindo mais tarde descobri que esse era o único jogo abusivo típico de Fred não gosto de responder perguntas pessoais então eu disse não é da sua conta se eu não tivesse bebido muito teria mandado ele se foder meu sotaque me incomodava uma típica fala arrastada no estilo americano por Deus pare com esse sotaque americano falsificado eu disse eu não tenho sotaque americano ele respondeu ele se apresentou como Fred eu sabia que ele era Fred Mercury mas não tinha ideia do que isso significasse ou do que ele fizesse para ganhar a vida isso não importava Fred pediu que eu me juntasse ao grupo de amigos que estavam no meio do bar Joe e Fanelli estavam lá Peter Straker o cantor e mais dois amigos desconhecidos Joe estava loiro tinha cerca de 30 anos era bastante cauteloso com a própria vida e com a forma como se aproximava das pessoas não tenho ideia sobre o que conversamos aquela noite deixei por conta deles a maior parte da conversa um pouco mais tarde Fred cochichou na minha orelha venha vamos dançar fomos imediatamente para a pista de dança eu me entusiasmava facilmente naqueles dias se estivesse suficientemente aditivado se me desse na telha me levantava e dançava sozinho deixando aos pedaços qualquer um que fosse azarado o suficiente para atravessar meu caminho por umas boas horas eu massacrei Fred na pista acho que ele admirou meu jeito desinibido de dançar por volta das 4 da manhã Fred decidiu que já era o suficiente e convidou a todos para o seu apartamento na Stafford Terrace em Kensington sentei ao lado dele no banco de trás do carro a casa dele era a parte de baixo de uma conversion house uma casa grande que foi transformada em muitos apartamentos o corredor e a sala de jantar eram no térreo e a cozinha no mezanino os quartos eram no porão o de Fred era de frente para a rua e o de Joey Fanelli para os fundos também havia uma grande sala de estar de onde se via um pequeno jardim com um pátio do lado de fora já havia amanhecido mas todos queriam continuar a festa em um momento Fred me ofereceu cocaína mas não era minha praia não obrigado respondi não toco nessa coisa o máximo que eu havia experimentado era maconha e nem sonhava em ir além de qualquer forma eu já estava alegre bêbado e mais interessado em brincar com os dois gatos de Fred Tiffany e Oscar do que colocar alguma coisa dentro do nariz apesar do quarto cheio de pessoas barulhentas Fred e eu flertávamos o tempo todo muitos olhares disfarçados a senos de cabeça ou toques finalmente caímos na cama dele bêbados demais para alguma coisa além de apenas apalpar um ao outro Fred me acariciava carinhosamente nós tagarelhamos até que finalmente caímos no sono na manhã seguinte estávamos enlaçados em continuamos a conversar de onde havíamos parado quando a conversa chegou a ponto de perguntar o que cada um fazia da vida eu contei que era barbeiro e ele disse eu sou o cantor então ele se ofereceu para me fazer uma xícara de chá algum tempo depois a tarde como eu estava indo embora Fred me deu o número de telefone dele claro eu disse aqui está o meu não ouvi nenhuma palavra de Fred depois daquela noite e não pensei mais nisso três meses depois no começo do verão ele entrou em contato cheguei em casa na sexta-feira e comecei a cozinhar salsichas purê ervilhas e cebolas fritas mal tinha colocado as batatas para ferver quando o telefone tocou lá embaixo na sala a senhora Tarvener atendeu e me chamou atendi e uma voz do outro lado simplesmente disse adivinha quem é tentei alguns nomes sem sucesso é o Fred ele disse estou dando um jantar venha não posso respondi estava justamente começando a fazer o meu jantar pare tudo imediatamente ele pediu insistentemente venha você não vai se arrepender eu prometo então desliguei tudo e fui para o apartamento de Fred eu não tinha nenhuma garrafa de vinho para oferecer ao meu anfitrião mas senti que deveria levar alguma coisa como um presente e quando cheguei a estação Vitória comprei por uma libra em 99 dois buquês nota da editora em alguns lugares do Brasil essa flor é conhecida como junquilho depois peguei o ônibus para a rua Kensington Reich e andei até a casa dele isso é ridículo estou ficando louco pensei comigo mesmo eu nunca havia dado flores para um homem antes e me surpreendi por tê-las comprado além do mais elas pareciam meio murchinhas quando virei na Stafford Terrace notei uma lata de lixo e embaraçado com as flores joguei-as lá dentro mal sabia eu que Frisias eram algumas das flores favoritas de Fred se eu realmente tivesse dado aquilo para ele naquele dia ele teria ficado louco então quando Fred abriu a porta de frente para mim apenas dei um grande sorriso nos abraçamos e descemos até a sala de estar para conhecer os outros convidados eles eram aproximadamente seis estavam nervosos em conhecer os amigos dele enquanto nós estávamos subindo para a sala de jantar um deles colocou a mão no meu ombro e pareci estar ofendido tudo bem? disse ele me ignore Jesus eu disse e tive que olhar duas vezes era Peter Freestone um amigo dos meus dias da pré-Savoy na Selfridge a loja de departamentos na rua Oxford naquele tempo eu trabalhava como vendedor de apliques enquanto Peter gerenciava o restaurante Orchard Room depois ele trabalhou na casa de ópera Royal como contra-regra agora ele ajudava Fred a administrar o cotidiano e era constantemente requisitado Peter estava com 30 anos ele era bem alto maior que todos os outros grande e trompudo tinha um rosto gorducho um sorriso quente posso dizer que não há nenhum osso ruim em seu corpo Fred e os outros sempre o chamavam de Phoebe Fred adorava colocar apelidos geralmente trocava o sexo em todos ao seu redor seu apelido era Melina Melina Mercury a atriz grega e Joy era Liza Fanelli embora eu tenha colocado o nome do livro de Mercury e eu eu sempre o chamei de Fred durante o tempo que passamos juntos nota da editora Mercury and Me título original do livro em inglês no jantar eu sentei próximo a Fred ele havia cheirado cocaína de novo e não parava de falar ele falava tanto que poderia até falar com a parede depois do jantar nós fomos ao Heaven só por algumas horas então exaustos voltamos aos Tefford Terras todos os outros convidados do Fred especialmente um chamado Paul Printer tentavam descobrir tudo o que podiam a meu respeito estava impaciente com isso especialmente com Printer ele era um homem delicado com bigode e óculos seus olhos sempre se disparavam pelo quarto observando e prestando atenção em tudo o que estava acontecendo ele não perdia nada era muito falador e tinha um jeito meio vulgar havia muita baixaria entre os amigos de Fred eles pareciam disputar constantemente sua atenção nenhum deles jamais havia me visto na cena gay diferente da maioria dos ex-namorados de Fred eu era totalmente desconhecido um estranho eu parecia ser um grande mistério para eles eles sabiam o meu nome onde morava e o que eu fazia da vida e nada mais quando eles faziam perguntas eu era o mais evasivo possível não estava achando nenhuma graça em tanta intromissão Fred não fazia nenhuma pergunta nós recomeçamos exatamente de onde paramos três meses atrás eu não tinha tido notícias dele durante esse tempo e naquela noite ele me falou o porquê do sumiço depois do nosso encontro anterior ele havia voltado para o seu apartamento em Monique naquele tempo ele estava morando fora do Reino Unido pela isenção de impostos ele também viajou para Austrália Nova Zelândia e Japão com a sua banda o Queen em janeiro o Queen foi o astro principal do maior festival de rock do mundo o Rock in Rio no Rio de Janeiro Brasil No final das contas a viagem havia sido tumultuada demais para Fred ele me disse que havia viajado a todos os lugares em carros blindados acompanhados de batedores às vezes acelerando na contramão em ruas de mão única um policial tentou fazer gracinha empurrando seu revólver carregado para dentro das calças Nota da editora Aqui é necessário que se faça a devida correção O autor confundiu datas e países Quando o Queen esteve aqui para o Rock in Rio em 85 foi realmente a banda principal Mas de acordo com Henrique Eliane Seligman que estavam presentes o que aconteceu foi que um rapaz tentou subir nos tapumes que separavam a plateia do palco e foi alvejado por pedrinhas atiradas pelo público Isso bem na hora que Fred aparecia vestido de drag o que muito provavelmente possa ter gerado a má interpretação A One to Break Free nunca foi um hino simbólico para brasileiros Em 1981 na Argentina é que ocorreu o incidente com o policial e o encontro com o jogador Maradona Fim da nota Quando Fred deu uma escapadinha do hotel com o Joey para fazer compras eles foram presos pelos fãs e precisaram ficar trancados em uma loja para sua própria segurança até que os seguranças afastassem a multidão Até mesmo o jogador de futebol sul-americano Diego Maradona se tornou um fã do Queen e quando ele encontrou Fred lhe deu a sua camiseta do time No concerto do Rio Fred quase cometeu um terrível erro quando fez a sua entrada cantando I Want to Break Free vestido de travesti com seios de plástico Os brasileiros haviam adotado esta música como um hino de liberdade e ficaram ofendidos com a roupa de Fred O clima ficou pesado até que Fred rapidamente tirou o traje Reconheci uma melodia do solo de Fred Love Kills Foi um grande sucesso nos clubes gays de Londres no final de 1984 Ele tinha acabado de lançar seu primeiro álbum solo Mr. Bad Guy dedicado aos seus gatos e ao seu segundo single I Was Born To Love You Quando Fred me contava sua história naquele verão nós descobrimos que havia uma química especial entre nós Eu me apaixonei por tudo em Fred independente de sua carreira Tinha grandes olhos castanhos e um humor vulnerável como o de uma criança e apesar de quieto tinha propensão à ira Fisicamente era totalmente oposto ao tipo de homem que eu geralmente gostava grandes e com pernas atarracadas Fred tinha as pernas mais finas que eu já havia visto e apesar de tudo ele havia conquistado a vida parecia bastante inseguro ele também parecia ser totalmente sincero e eu fui fisgado Fred disse que se encantou comigo quando me viu pela primeira vez porque eu parecia com o seu tipo favorito de homem o estereótipo de Bert Reynolds ele gostava de homens grandes e fortes mas que tivessem coração mole depois de três meses de silêncio nós estávamos prontos para começar nosso caso acho que eu era como um desafio para ele ele era um dos maiores astros do rock do mundo e eu não me parecia me importar com isso nós ficamos juntos naquela noite fui embora de tarde antes de Fred ser levado até ao Heathrow para pegar o avião de volta para sua casa em Munique minha vida continuou em Londres sem mudanças eu ia até a rua principal de Kensington para esperar o ônibus para a Vitória eu andava olhando para o chão como sempre fazia não que eu estivesse triste ou deprimido nada disso era apenas minha maneira de andar Fred passou de carro e buzinou mas não notei ele disse mais tarde que havia me chamado e que me vira caminhando e olhando para baixo e isso entristeceira ele disse para Joy e o motorista lá vai o meu homem ele não parece infeliz eu não era infeliz estava apenas sendo eu mesmo Fred me disse que ficou com vontade de dar minha volta e me animar no dia seguinte eu estava de volta ao trabalho no Savoy e minha vida continuava como antes totalmente normal então na sexta recebi uma ligação na barbearia de alguém do escritório do Queen dizendo que Fred estava me esperando para ir para a Alemanha naquela noite para ficar com ele o chofer dele estava vindo me pegar no trabalho seguindo direto para o Herefro fiquei em pânico estava totalmente sem dinheiro desculpe disse me desculpando com o estranho do outro lado da linha não posso me dar este luxo eu não posso pagar uma coisa dessas você não precisa se preocupar com isso veio a resposta sua passagem aérea já está paga naquela noite depois de ter fechado a barbearia no Savoy o chofer de Fred me deu um bilhete aéreo da Lufthansa e num instante eu estava voando para Munique o voo era bem especial era minha primeira vez na primeira classe com uma cabine privativa e comissários atenciosos meus sentimentos sobre o final de semana foram bem confusos mesmo com Fred tendo me chamado e pagado a passagem eu estava um pouco irritado com ele porque sempre gostei de pagar pelas minhas coisas assim não ter nenhuma obrigação com ninguém pela primeira vez não pude me dar ao luxo de ser independente eu era um cabeleireiro com um salário de 70 libras por semana quando o avião tocou o chão do aeroporto de Munique Fred já estava me esperando ele estava com Joy e Bárbara Valentine uma atriz alemã que na sua época havia sido a correspondente alemã de Bridget Bardot e agora era uma heroína reverenciada pelo seu trabalho com o diretor alemão Rainer Werner Fassbinder Fred me puxou e me abraçou esse tipo de demonstração de afeto em público me deixava terrivelmente embaraçado naquele dia as manchetes perderam uma fotografia fabulosa para publicar nas primeiras páginas mas Fred não se importou que ouvissem em meus braços ao seu redor ele achava que na Alemanha as pessoas eram mais tolerantes e certamente no aeroporto ninguém lançaria olhares de censura do aeroporto dirigimos por meia hora através da escuridão para chegar ao apartamento de Fred assim que chegamos ele pulou em cima de mim mal tive tempo de colocar minha mala no chão antes de fazermos amor por meia hora ou mais percebi que ele era muito impulsivo a respeito de sexo do qual felizmente nós dois gostávamos muito quando chegávamos ao ápice do sexo não havia pausa ele queria uma vez mais ele era um homem muito sexy e eu me apaixonei em parte para minha surpresa por seu corpo magro maravilhoso sua cintura media apenas 72 centímetros o sexo que fazíamos era muito excitante porém muito gentil nada acrobático demais Fred podia ser tanto ativo como passivo mas dependia da hora do tempo do nosso relacionamento dependia da época do mês acredito que Fred pensava assim no começo do relacionamento mas não acho que fazíamos amor naquela época naquele momento era apenas sexo quando nós ressurgimos do quarto Fred me mostrou o resto do seu apartamento tinha dois quartos e era no terceiro andar de um bloco de quatro andares era claro e espaçoso com cômodos pequenos porém muito bem decorados a mesa brilhava pronta para o jantar logo os convidados de Fred chegaram a maioria falava inglês apesar de serem alemães depois do jantar fomos para os bares gays de Munique na área boêmias conhecida como Triângulo das Bermudas tínhamos a noite de um clube chamado New York New York Fred era a estrela habitual do clube e tinha um canto exclusivamente reservado para ele e seu círculo de amigos que eram reverentemente chamados de A Família Fred cheirou cocaína de novo e no New York New York inacreditavelmente tinha recobrado o fôlego assim que bebi um pouquinho fiquei mais atrevido e fomos para a pista de dança naquela noite Fred dedicou muita atenção a mim e me exibiu para os seus amigos fiquei surpreso em perceber que estava adorando tudo aquilo um mundo completamente novo abria suas portas para mim apesar da noitada acordei cedo no sábado e deixei Fred dormindo fui à cozinha fiz uma xícara de café e fiquei olhando pela janela do quarto finalmente o apartamento se agitou Fred acordou no meio da manhã e Joey saiu para comprar provisões pela primeira vez naquela viagem Fred e eu estávamos juntos sozinhos nos aconchegamos no sofá e ficamos jogando conversa fora sem percebêssemos o dia voou depois do jantar nós nos aventuramos nos pubs e clubes mais tarde descobri que fiquei conhecido como o dono dos braços de Fred Mercury a maioria da sociedade gay de Munique estava se perguntando quem diabos era eu Fred apenas me apresentava como meu novo homem nós ríamos e dançávamos a noite toda antes de cair na cama no dia seguinte domingo eu tinha que voltar para Londres no final da tarde estava muito triste em ter que deixar Fred como um amigo me levou ao aeroporto comecei a me preparar para voltar ao meu estilo de vida habitual sossegado e a vida modesta no sotom e me devotar a rotina diária na barbearia Savoy estava emocionado pelo final de semana com o Fred mas não disse a ninguém onde eu tinha estado simplesmente continuei com os cortes de cabelo feliz por dentro por ter encontrado Fred escrevi para agradecê-lo pelo final de semana maravilhoso e inclui uma foto do meu gato amarelo avermelhado o Spock fiquei encantado quando o Fred me ligou durante a semana no final de semana seguinte eu estava novamente sozinho em Londres no sábado à noite voltei ao Market Tavern para beber algumas cervejas no domingo tirei o dia para ficar deitado até tarde depois arrumei o jardim da senhora Tavern que eu adorava cuidar de jardins sempre foi uma diversão para mim eu podia cavar e podar o dia todo uma das frases da música I was born to love you do Fred dizia it's so hard to believe this is happening to me an amazing feeling coming through é muito difícil acreditar que isso esteja acontecendo comigo um sentimento maravilhoso aparecendo aquilo dizia muito sobre como eu me sentia no que dizia respeito ao caso com Fred a vez seguinte que eu ouvi foi quando ele me convidou para assisti-lo fazendo um vídeo para essa música em um estúdio no leste de Londres no vídeo duas dançarinas holandesas que se apresentaram num tipo de ring há ainda uma cena na qual Fred persegue uma loura sexy pelos cômodos de uma casa mais tarde ao anoitecer um desastre ocorreu em cena uma das dançarinas escorregou e bateu violentamente a cabeça Fred parou tudo e a levou para o hospital onde ficou esperando no corredor enquanto ela foi ser examinada mesmo sendo tarde da noite a visita de Fred causou agito e em pouco tempo ele já estava assinando autógrafos para excitadas jovens enfermeiras e pacientes com insônia na sexta-feira seguinte um bilhete aéreo já estava me esperando para passar o final de semana em Munique com ele se aproximava também nossa primeira briga desta vez não aceitei sua generosa oferta de mandar o chofer me levar até o aeroporto não teria cabimento a volta que ele teria que dar só para me buscar preferi pegar o metrô e de novo lá estava eu voando de primeira classe joe me encontrou no aeroporto mas Fred não estava com ele joe disse que ele teve um compromisso mais longo do que esperava joe geralmente sabia de cada movimento de Fred mas naquela noite ele disse que não tinha ideia onde Fred estava ele nem tinha certeza se Fred voltaria para casa naquela noite seguindo as instruções que Fred havia deixado joe me levou para os bares do triângulo das bermudas e nós terminaríamos novamente no new york new york quando joe decidiu que já era o suficiente e quis ir para casa preferi ficar mais tempo e ele me levou me deixou em boas mãos um sujeito irlandês chamado patrick outro membro da família quando o new york fechou eu fui ao apartamento de patrick para beber algo e então ele me levou até o apartamento de fred fred acabou chegando em casa antes de mim e eu pensei que ele estivesse dormindo silenciosamente tirei minha roupa e me aconcheguei na cama onde você estava até esta hora da manhã ele perguntou bruscamente saí com o patrick respondi ele se manteve em silêncio pelo resto da noite na manhã seguinte nós não trocamos uma palavra por horas finalmente fred quebrou o gelo pedindo desculpas por não estar no aeroporto para me receber não tenho certeza do porquê mas eu tinha a nítida impressão de que ele tinha um outro namorado em algum lugar da cidade então lembrei que há 15 dias atrás fred queria desesperadamente que eu estivesse em munique e talvez eu tenha percebido o motivo eu era só uma peça no jogo entre amantes ele queria se exibir comigo então seu namorado veria ou ouviria a respeito de nós dois e ficaria com ciúmes fred tinha planejado isso com muito sucesso novamente fred e a família terminaram no new york new york lá eu pude perceber ver que havia me enganado bárbara apontava para mim enquanto conversava com um garoto alemão dizendo que eu era o amante de fred ele era muito diferente de mim em vários aspectos fred gostava de namorados grandinhos você poderia dizer que ele seguia os rechonchudos entretanto esse garoto chamado winnie kickenberger era rechonchudo demais talvez por ser o dono de um restaurante e como eu ele tinha cabelo escuro e bigode mas havia uma imensa diferença entre nós ele era bastante atrevido sempre que ele aparecia fred fazia um grande reboliço comigo enquanto o alemão lançava olhares fulminantes na volta em casa eu estava tentando dizer a fred que eu não estava preparado para ser uma peça no jogo dele mas como fomos para a cama eu decidi não dizer nada no dia seguinte domingo ficamos vagando pelo apartamento ou aconchegados no sofá assistindo televisão voltei para casa em londres e na quinzena seguinte escrevi muitas cartas para fred agora ele realmente fazia parte da minha vida e era uma parte importante no final de semana seguinte fred voltou para londres e me apresentou a mary austin uma mulher delicada com cabelos loiros na altura dos ombros olhos azuis e pele pele clara mary foi reservada porém muito amigável quando nos encontramos ela trabalhava como secretária da empresa da empresa de fred a goose productions que gerenciava todos os assuntos relacionados a ele além de pagar seus funcionários mary morava a uns 90 metros do apartamento de fred em uma casa dele ou da goose no final de semana seguinte agora dentro de uma rotina eu voei para a alemanha um carro me pegou e me levou para o apartamento onde fred estava esperando para me receber assim cheguei ele foi bastante hostil dizendo que iria com o INE para fora de munique nas colinas da bavária e foi ele não voltou para casa naquela noite mas não deixei que isso me entristecesse talvez eu fosse um pouco ingênuo esperava que os dois só estivessem colocando um ponto final no caso deles no dia seguinte o telefone tocou e era Fred convidando a mim e a Joy para encontrá-la na casa de Winnie em cima do seu restaurante nós fomos até lá e assim que chegamos Fred jovialmente cantarolou ok vamos embora nós então voltamos para o mesmo caminho que viemos e paramos em uma loja de animais onde nos apaixonamos pelos gatinhos em exposições Fred comprou latas e latas de comida para gatos em sabores que você não encontraria em Londres além de brinquedinhos para seus amados Tiffany e Oscar quando saímos da loja aconteceu no momento em que estávamos cruzando a rua principal Fred se distraiu e quase foi atropelado se eu não tivesse segurado ele estaria perdido agradecido ele me cobriu de beijos molhados fiquei tão embaraçado que saí andando na frente dele ele tentou apressar o passo mas depois me deixou sozinho não conseguia lidar com este tipo de coisa em público então eu mantive bem na frente dele voltamos para o apartamento Fred estava desesperado para se jogar na cama e fazer sexo sua loucura era impressionante mais tarde caímos no sofá assistindo televisão isso era algo que fazíamos muito quando estávamos sozinhos no sofá Fred e eu geralmente nos sentávamos lado a lado algumas vezes ele se deitava de um lado e eu do outro e eu massageava seus pés ele adorava isso nós raramente bebíamos algo mais forte do que água ou chá durante o dia e ainda assim era comum emendarmos um dia no outro Fred amava filmes antigos em preto e branco e alguns dos clássicos coloridos coisas do tempo de Bette Davis ele também gostava de comédias antigas como Some Like It Hot The Woman nota da editora Some Like It Hot filme de 1959 aqui com o nome de Quanto Mais Quente Melhor com Marilyn Monroe Tony Curtis e Jack Lemmon o filme conta a história de dois músicos desempregados que testemunham um massacre se passam por mulheres para salvar a vida The Woman filme de 1939 aqui com o nome de Essas Mulheres estrelado por Joan Crawford e Norma Shatter no filme uma mulher descobre que está sendo traída pelo marido com os conselhos das amigas ela deve decidir se perdoa ou pede o divórcio o filme teve uma refilmagem recente ainda sem previsão de estreia e será estrelado por Sandra Bullock e Annette Bening com produção de Mick Jagger fim da nota Suas favoritas eram os filmes dos irmãos Marx ele era um grande fã deles como o título de dois álbuns do Queen A Day at the Racers e A Night at the Opera aprovam na realidade a banda teve que procurar permissão de Groucho Marx para poder usar esses títulos Fred me disse que a resposta dele foi bem carinhosa e como esperada bem humorada ele disse estou muito agradecido que você tenha nomeado um dos seus álbuns com o nome de um filme meu e que você esteja fazendo sucesso eu ficaria muito feliz se você colocasse o nome do meu próximo filme no seu próximo álbum as melhores músicas de Rolling Stones no final de semana seguinte de volta ao Stafford Terrace Fred estava para revelar um segredo improvável depois do café da manhã no domingo vários de seus amigos chegaram incluindo Trevor B.B. Clark um fornecedor um artista chamado Rudy Patterson e Mary Austin com Joey Bert o namorado músico dela outrora com Tom Robinson da banda Sector 27 vamos dar uma volta Fred anunciou estava um sol glorioso e caminhamos por cerca de 20 minutos até chegarmos a um portão que Fred abriu orgulhoso mostrando um jardim secreto inimaginável aquele era o Garden Lodge uma grande casa estilo georgiana dentro de um enorme jardim inglês atrás de altos muros de tijolos Fred havia comprado o lugar no final dos anos 70 da família Hoer daí o apelido que ele colocara na casa Hoer House ele havia destruído tudo renovado e redecorado a seu gosto naquele domingo os últimos decoradores e pedreiros estavam indo embora e o lugar estava quase pronto para que Fred se mudasse a porta da frente do Garden Lodge dá acesso a um corredor claro com uma elegante e ampla escadaria nas laterais portas duplas antecedem duas espetaculares salas com piso de madeira e extensas janelas voltadas para o jardim a sala da direita é magnífica um espaço enorme com uma galeria e janelas altas anteriormente foram um estúdio artístico daí as janelas são tão especiais atrás deste quarto ficam a cozinha e a sala de jantar no andar de cima vários quartos foram quebrados para dar lugar a uma grande suíte principal nesse andar primeiro há um vestiário com uma grande cúpula de gesso de cada lado um banheiro cada um finalizado com arcos italianos feito com fitas de ouro no quarto à esquerda arcos decorados com fios brancos cinzas e rosas e um enorme jacuzzi suficiente para três o banheiro da direita foi decorado com painéis pretos as paredes de uma coloração creme rosada forradas com tecidos em marca d'água à frente grandes janelas exibem um grande terraço e à direita uma janela que se abre para o jardim a cama queen size do fred estava do lado esquerdo do quarto a joia da casa é indubitavelmente o jardim que fazia a casa totalmente única e especial gastamos a maior parte do tempo daquela visita do lado de fora sentados em um pequeno monte aproveitando o sol e nos divertindo fred já havia mencionado o garden lodge antes porém a casa era muito mais do que eu imaginava mas naquela época mesmo com a linda casa de londres fred ainda pensava na alemanha como seu lar fred poderia trabalhar com os álbuns do queen tanto em londres como em munique e foi em uma dessas muitas sessões que eu conheci os outros membros da banda pela primeira vez o guitarrista brian may o baterista roger taylor e o baixista john deacon imediatamente eles viraram meus amigos fred e roger tiveram um brechó em casenston market em londres há alguns anos atrás ficava claro para quem visse os dois juntos que eram verdadeiramente almas gêmeas eles geralmente se sentavam e riam muito brian era intelectual e meticuloso a respeito de sua música mas foi john deacon que despertou minha maior consideração ele era um membro silencioso da banda notavelmente modesto e quieto não precisava chamar a atenção de ninguém quando fred e john começaram eles eram os mais envolvidos nos negócios musicais do queen e john tinha dobrado a contabilidade da banda mais tarde eles fizeram tanto sucesso que não podiam mais administrar o negócio sozinhos ele sempre dizia eu sou apenas o baixista o próximo grande evento seria o lançamento do novo single solo de fred made in heaven o vídeo da música foi uma produção inacreditável com o tema do inferno de dante com um globo do morte fogos apocalípticos grandes tempestades e toneladas de extras fred fred me convidou para visitar o set depois do trabalho mas eu não entrei pela recepção fui até o segurança do estúdio e perguntei pelo trailer do fred ele me indicou o local e eu fui até ele quando abri a porta fred deu um pulo como você chegou aqui gritou seus nervos estavam a flor da pele e ele dizia o tempo todo que a segurança deveria ser muito melhor quando se acalmou ele me disse porque estava tão irritado algum tempo atrás um homem arrombou o apartamento de fred e experimentou todas as suas roupas a polícia o prendeu mas o incidente deixou fred muito preocupado na manhã do lançamento do vídeo fred ficou sabendo que o tal homem havia escapado da prisão a namorada dele alertou a polícia que ele tinha fugido estava armado e muito provavelmente procurando por fred a polícia estava levando o caso tão a sério que colocaram policiais nas duas estradas do apartamento de fred em stafford terres depois de todo este drama ter passado o pobre homem foi pego e voltou à prisão de onde nunca deveria ter saído a filmagem do vídeo demorou até tarde daquela noite e quando voltamos ao apartamento do fred por volta das 5 da manhã os dois policiais estavam nos esperando eles queriam ter certeza de que fred estava bem depois de tudo aquilo e eles fizeram piadas e conversando conosco por algum tempo fred também fazia as suas ele apontou para uma pequena caixa japonesa acho que vocês estão pensando no que tem naquela caixa certo? ele disse são as minhas drogas eles caíram na risada depois que eles se foram já era por volta das 6 fred me disse vai dormir um pouco eu te acordo para ir para o trabalho não se preocupe e uma hora depois fred me acordou carinhosamente dizendo é melhor você se levantar para trabalhar meu querido vou pular na banheira eu te acordo